Pois é gente, o mercado cultural em pleno vapor e olha quem nós encontramos aqui, uma pessoa que não pode passar em branco, estou falando da nossa queridíssima Olivia Santana, Olivia, o som está muito alto eu sei, mas assim, é um prazer, é um prazer receber você aqui nessa reabertura do mercado IAO e gostaria que você falasse pra gente aqui como que é esse retorno do espaço IAO garantido, mas o espaço cultural, uma vez que a nossa cultura está tão ameaçada, Olivia. Não, não é mais possível pensar o verão de Salvador sem o mercado IAO, então a Margarete Menezes exerce uma liderança artística e cultural muito grande, o nosso estado, um dos grandes nomes do nosso país e ela consegue ser também uma grande empreendedora, não só uma artista. Então ela une o artesanato baiano com a música, com a cultura e está nisso aqui, lá fora está lotado uma fila gigantesca aqui dentro, essa multidão, o que é uma experiência que deu certo e com certeza vai continuar brilhando vários anos aí pela frente, porque é uma experiência que chegou pra ficar. Parabéns, Amarga. Pois é, Olivia, olha, eu sei que você tem uma participação muito legal pra que isso viesse a acontecer aqui juntamente com o governo do estado. Nós agradecemos em nome da cultura da Península Itapajipana por essa força que você sempre dá pra gente aqui na Península. Muito obrigado, Olivia, e sinta-se agradecendo também nosso nome, passe o nosso agradecimento ao governador Rui Costa por essa experiência que agora sim fica definitivamente na Ribeira. Então, eu tenho muito orgulho quando fui secretária do trabalho e também de Políticas para as Mulheres, fizemos muitas parcerias com Margareth pra conseguir chegar nesse formato aqui também. Temos a nossa pequena contribuição e o governo do estado sempre abraçou essa experiência. Então, agora estou deputado estadual, mas continuo parceira, vibrando, o que eu puder fazer pra continuar apoiando a Península Itapajipana, nós vamos fazer, estamos juntos. Viva o verão, viva a Margareth, viva a arte, a cultura e o empreendedorismo das mulheres do nosso estado. Obrigado, Olivia, bom cheio pra você. Muitíssimo obrigado por falar com a gente também. Bom cheio, Olivia. Obrigada. Bom cheio. Lisvideu, filmagens em geral, telefone 7133 130366 ou pelo WhatsApp 71991584910. E-mail lisvideu.com.br. Contato Luciano Lisvideu. A qualidade faz a diferença. Comércio Itapajipana. A questão. Oração. 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 A obra.